Fala pessoal, vamos de swap, vamos de swap da Baby Doge Olha aqui pessoal, esse swap da Baby Doge Olha, tá sendo sucesso aqui, viu galera? Tá sendo sucesso aqui E... E... Não sei se a gente for aqui, nós estamos aqui no pool, né? Nós estamos aqui, ó 7,5% de EPR Nós estamos fazendo aqui um cálculo, né? Nós estamos fazendo aqui um cálculo E descobrimos que a reflexão, né? Descobrimos aqui Que esse APR aqui de 7,5% Tá dando bacana, galera Tá dando bacana aqui na swap da Baby Então... Mais lucro é tirar da carteira da Metamask E colocar aqui pra pegar essa reflexão Esse APR aqui, galera Tá? Então tá sendo muito lucrativo A Baby Doge acabou de... A Baby Doge acabou de twittar aqui Que é, ó... Ela lançou mais aqui Ethereum e BNB N... Há 31 minutos Tá? Há 31 minutos aqui Ela lançou Ethereum e BNB Beleza, pessoal? Então vamos aqui ver como é que tá Essa Ethereum e BNB aqui Tá muito lucrativo isso, galera Aqui tá muito bacana Olha esses APR aqui, mano 23, 142 de APR 23 dias Ernest Sweep Olha esse APR aqui Deixa eu ver aqui Onde foi que ela lançou Ethereum e BNB Eu acho que foi Que ela lançou agora Nesse momento Deixa eu ver se foi o farm que ela fez Acho que foi o farm, galera Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver se tá aqui pra baixo Deixa eu ver se tá aqui pra baixo Vamos só agora nesse instante Bora ver aqui BTC Ah, tá aqui Ethereum e BNB, galera Olha É esse aqui, ó Tá com 1160 de APR Agora, galera Ela lançou há 31 minutos, pessoal Prato cheio é isso Vai correr aqui, ó 137 dias Vai correr Até 137 dias Olha o APR aqui Tá bacana, galera Olha a Baby Doge Tá me surpreendendo Eu tô muito feliz com esse negócio aqui Da Dessas farms Dessas pools Olha aqui, ó Essa daqui Essa aqui aumentou muito, viu, pessoal Esse pool aqui, ó De Baby Doge No Steak aqui Ficou muito bacana Isso aqui, ó 7,5 Tá dando bacana aí, pessoal Tá? A gente tá com 137 dias Ó Tá correndo aqui, ó 137 dias E falta pra fechar isso aí E aqui fica correndo direto aqui O reloginho Tá? Nós já fizemos o cálculo Tá tudo certo aqui Tá correndo bacana aqui o negócio E é só felicidade, pessoal Ó Se a gente for olhar o gráfico da Baby O gráfico tá lá no fundo ainda, galera Estamos no fundão Estamos no fundo do poço, né E Nós estamos no fundo do poço, pessoal E É só Segura firme, galera Não Não esmoreça, tá? Segure firme E vai E vocês vão Aguente firme Não venda as suas Baby Porque tem gente É Eu tenho um inscrito aqui Que falou comigo Ele tá querendo vender as Baby, né Devido Essa Essa nova Olha Nós vamos ter a última Capitulação de mercado, galera Aguente firme Ó Vamos ter a última Capitulação de mercado, galera E essa última Capitulação de mercado aí É a mais dolorida Ó Olha como é que a gente tá No diário aqui, pessoal A gente tá aqui A gente tá fazendo isso aqui, galera Ó A gente tá fazendo isso aqui, ó Uma cunha, pessoal Se a gente for avaliar isso aqui Isso aqui é uma cunha grande Gigantesca Então Estamos esperando A última Capitulação de mercado Tá? Essa cunha pode vir mais embaixo Um pouquinho? Pode Ela pode vir buscar aí, ó Ela pode vir romper aqui Mas o mercado Ele Já está ficando saturado O Bitcoin Ele tá respeitando O suporte E a Babydose E a Babydose também Tá respeitando aqui Então daqui A gente pode muito bem Voltar, sim Daqui a gente pode muito bem Voltar pra cima O mercado vai dar aquele Porradão pra baixo Lá Mas vai ser rápido E quem aguentar firme E quem ainda tiver Um dinheiro aí Pra meter aqui, ó Aqui nesse Nesse fundo Apesar disso aqui Não ser nenhuma recomendação Mas comprar fundo Comprar aqui embaixo É muito bacana Porque ela vem Dá-lhe a porrada Pra baixo e volta Não vai ficar Muito tempo aqui embaixo, não Ela vem Visita e ó Vai Então é isso Estamos nessa iminência aí De fazer essa última Capitulação de mercado Vai ser dolorido Há possibilidade de ser dolorido Mas O retorno Tá tendo uma adesão massiva De criptomoedas Pelos bancos 5% Vai ter uma Então isso aqui Vai explodir, né Então no momento Que o mercado Tá numa tendência De baixa A farm Aqui, ó Essa pool e farm Cai como uma beleza Galera Aqui, ó Isso aqui é a melhor coisa Que a Baby Doge Fez Foi isso aqui Isso aqui Você coloca aqui É Você ganha 2 Dependendo da sua quantia Que você colocar No dia você ganha 2 dólares 3 dólares Né Tá correndo Você fica ganhando dinheiro Aqui com isso aqui Então isso aqui É muito bacana Isso aqui serve Como uma poupança Renda passiva Isso aqui E aí você não Tá dando liquidez Pro projeto E você tá ganhando Mesmo com o mercado Caindo Você tá ganhando Isso aqui é um banco Cara Isso aqui é um banco Pessoal Olha Sinceramente Eu tô muito feliz Com esse Eu não vou esconder De vocês Tô muito feliz Com esse Com esse swap Da baby Tô muito feliz Mesmo Tá pessoal Eu vou ficando Por aqui Só deixar essa dica Aí pra vocês Tá Tá dando muito certo Isso aqui E se inscreva No canal Beleza Deixe seu like Se inscreva no canal Um abraço Valeu Tchau Aqui é o Zedas Cripto Valeu Fui Tchau Tchau